Revelando os babados, de quem será hoje, hein? Eita, meu povo, é babado, viu, gente? E olha só o que está acontecendo. O ídolo fala que vai filar um top 3. É babado. Conjunto com a Daninha aí, com a Cat e com a Camilinha. E o ídolo falou aí que o Andi perdeu os pontos dele todo. E falou também da Té, que a Té não tem ponto mais nenhum, que nem que seja na carreira aí, ela não ganha mais. E o ídolo falou que vai decidir quem ele vai levar junto com ele aí pra essa viagem. E o ídolo fala que às 10 horas hoje, ele vai falar quem ele vai levar junto com ele, junto com o euro pra essa viagem. Porque ele só pode escolher duas pessoas pra ir junto com ele. É babado. Confere o vídeo aí e deixa aí aquele lindo comentário pra essa turminha. Ative seu sininho pra você não perder nenhum vídeo. E curte muito, viu? Eu tô de olho. Quem é? Quem é que tá batendo na porta? Quem é que tá batendo na minha porta? É só a Laura. Tu é Laura? Ó, cadê papai Balota? Tá tomando um banho, hein? Dá um cheiro em papai. Eu quero um cheiro. Colou o dente? Sim. Colou? Colou? Não. Mentiu, Laura. Vamos covar? Olha, minha mãe é migal. Vai tomar agora? Não. Que horas? Pode, pode. E aí, estamos. É a minha mãe. Já acordei focada nos contos, viu? Tira um monte de foto de xixi de coco, um monte de coisa já. Hoje é dia, Zé? É. Hoje é o último dia. Pois é, meu amor. Onde é a minha linda? Onde é? Vamos acordar? Vamos. Vamos. Eu não quero só acordar, tô só esperando. Eu vou fazer agora. Ó, mulher, tava aqui na peleja de um mingau. De um sonho. Não, ela tá rindo pela cara, meu filho. Eu acordei, tava ela. Mamãe. Papai. É que eu sou os dois. Ela me chama do nada de um. Ela diz, tô chamando ele de mãe. Aí, mamãe. Aí, às vezes, ela se já fez. Ah, papai. Tu tomou todinho. Eu não acredito, meu Deus. Meu, quem foi que tu mostrou isso aqui tudo? Foi tu? Não acredito. Vai covar o dentinho. Vou botar a pasta. Ei. Ei, Darlane. Comprou uma pasta infantil e uma escovinha mais bonitinha? Que eu comprei a adulta. Traz. Chupeta, chupa chupeta, Laura. Não, chupa chupeta mais não, né? Não. É, traz as coisinhas dela, uma madeirazinha, as corras dela. Tem aqui também? Já acabou? Não, vem. Pra ela. Não, ela tá usando tudo adulto. Pronto, tudo infantil. Eu chamo, papai. Vai morar com o papai mesmo? Sim. Na menina. Papai, a gente tá comprando suas coisas, viu? Só comprei a minha coisa. Suas coisas tudinho, mas não tá pegando as coisas da sua casa. Aí, quando for pra lá, você usa de lá. Quando vier pra cá, eu uso daqui. Tá bom? Tá bom. Poder comprar shampoo, condicionador, sua pasta. A rosa? Sim, tudo rosa. Muito rosa, hein? Tudo rosa! Manda mensagem, ela é tudo rosa. Que eles não podem estar no mesmo lugar. É porque quando eles estiveram nas últimas vezes, acontece coisa que não é pra acontecer. É, é do pior mesmo, vocês imaginam. Só que isso, com muita irresponsabilidade, né? E aí eu vou freando, pra depois eu não ser vó tão cedo. E mais, andando no outro dia, rasga a Daninha. E Daninha fica igual a cachorra. Aí, isso me deixa na indignação. Aí, eu já proibi que os dois fiquem nesse vínculozinho. Porque quando chega uma menina diferente, a gente pula pra menina. E a Daninha fica chupando dele. Porque a Daninha, né? Chegou no meio de um casal. Já ficou aí, tá sofrendo. Porque ela sofre, mas o pai aqui não sofre. Agora, amiga. E a Daninha, quando chega o machinho, aí a Daninha fica pro machinho. E a Daninha fica com ciúme. E depois ele finge que não tava com ciúme. E depois joga com a culpa na cachaça. Aí, eu não gosto desse negócio. Aí, eu corto os vínculos mesmo. Vai ficar um top 3 babado. Daninha, Ketney, Camila. Andinha zerou os pontos. Tem mais nada. Até não pega mais ninguém na carreira. Que o negócio dele tá fazendo em cacho. E aí, casal maloca? Calma, nós vamos merendar, mulher. Primeiro. Ô, meu Deus. Só aí não tem, não, viu? Se tiver babado. Quer? Mas nem é querer ir jogar pra mãe cuidar, não, viu? É querer ir cuidar. Pra você sentir um babado, um pouquinho. Ah, tô pedindo demissão. Chega. Bora, meu filho. Vai ficar um top 3 babado. Daninha, Ketney, Camila. Andinha zerou os pontos. Tem mais nada. Até não pega mais ninguém na carreira. Que o negócio dele tá fazendo em cacho. E aí, casal maloca? Calma, nós vamos merendar, mulher. Primeiro. Ô, meu Deus. Só aí não tem, não, viu? Se tiver babado. Eu quero, filho. Quer? Mas nem é querer ir jogar pra mãe cuidar, não, viu? É querer ir cuidar. Pra você sentir um babado, um pouquinho. Ah, tô pedindo demissão. Chega. Bora, meu filho. Aí eu tô na minha cabeça como é que vai ser esse negócio dos pontos. Se eu vou fazer a pessoa que tem mais pontos puxar alguém, ou se eu levo as duas que tiver mais pontos. Porque eu não posso levar três pessoas pra essa viagem. Eu acho que é mais justo as duas que tiver mais pontos que se esforçarem. Porque é o seguinte. Eu vou pra uma festa. Ah, meu Deus. E eu não posso levar todo mundo pras festas, por mais que eu queira. Né? E eu não sou entrão. Eu vou pra festa. Ainda mais tu, né? É pra melhorar o nome da menina. É pra melhorar o nome da Maria Flor. É? Maria Luiz, Maria Flor. Maria Luiz. Vamos ver esse de já já o que eu vou fazer. Vamos ver o esforço delas hoje. O que é que vão fazer. Aí quando chegar 10, 11 da noite, já dá pra dar o resultado. Porque não vai dar tempo pra virar. Só se alguém tiver muito perto de um, dá outro. Mas eu vou avisando a vocês. Já tem meu telefone de todo mundo. E quem entrar hoje vai ficar sem celular pra não falar nada. Porque quer que sumiu o encaminhado. Não, quer que ele sumiu pra ficar no quarto. Porque eu fui lá dentro, não tem nada. Porque ele já vai dar tempo pra virar. É? Vai, ela tá achando coisa. Vem cá. Oxe. Eita, alô. Não. Não. É, fizeram não. Só me dava o cocô, só. E o xixi. Vai, vai. É, foram pro meu quarto, se apostar. Não falei. Viu? A Laura tá ajudando a caminhinha. Nem que eu não vou. E a Laura tá ajudando a caminhinha. A Laura vê o mijo. Caminhinha! É, caminhinha, mijo pode. Ela ajuda. Tô passado com ela. Pra festa de Maria Flor. Só que eu não resolvo as coisas com o Virgínia. Então, rapaz, ele só... E eu não vou falar. Eu vou levar quem é pra levar. Você, euro e mais duas pessoas. Então... É, porque ela já sabe que duas pessoas já fazem um cabaré. Imagina 12. Acaba com a casa da mulher. Olha, mas 12 ia ser tudo, né? É, mas aí só sabe eu não liberar da festa, né? Vai, vizinha, libera aí. Não, mas mesmo assim, a viagem dos pontos. E aí já é a viagem dos pontos. Então, eu... Já uniu o útil com o agradável. É, já vou unir o útil com o agradável. Porque eu já vou pra essa festa, né? Que inclusive é dia 22 da festa. E lá, mulher, vai pra outra viagem, né? Não. Vai sim, mulher. Aí de lá a gente já volta. Porque vocês têm a semana do negócio da escola. Que vocês ensaiaram e vão desfilar. O que é que é isso? Que é do dia 25 ao dia 28. Ela disse que é uma dessas datas que vai ter. Ah, eu tenho que chegar aqui antes. Ah, então depois dessa semana a pessoa que ganha os pontos pode viajar pra outro lugar? Porque mulher que viaja, fica aí na... Dois dias. Olha! Dois dias não, mulher. Tá reclamando? Não, tô reclamando. Não, tô reclamando. Revelando os babados de quem será hoje, hein?